Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens dos céus vai surgir, com poder e muita glória. É chegada, a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. E quem não tiver o seu nome escrito lá no céu, este não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens dos céus vai surgir, com poder e muita glória. Nas nuvens dos céus vai surgir, com poder e muita glória. Mas eu sei que Jesus breve vem. Mas eu sei que Jesus breve vem.